E pra vocês que estavam esperando mais vídeos de Vandas, pessoal, temos aqui duas opções que você vai ver agora nesse vídeo. Essa é a opção número 1. Exatamente, ó, essa Vanda que eu tô segurando, tá? Opção número 1 desse vídeo de Vandas. A identificação vai aparecer aí pra vocês e a foto da Flo, ok? R$150,00, opção número 1 desse vídeo de Vandas. Pessoal, continuando, opção número 2 desse vídeo de Vandas, tá? A identificação você vai ver agora, foto da Flo também, tudo vai aparecer aí pra você na tela. Vou tá mostrando aqui com mais detalhes, ó, toda a raiz dela aí que vocês gostam de ver. Segunda opção desse vídeo de Vandas, R$140,00, ok? R$140,00, opção número 2 desse vídeo de Vandas. Sente o interesse, chama no WhatsApp e adquira conosco a Vanda que você tanto quer.